Com o favorecimento do clima e a expansão da área de plantio, o Brasil prevê uma safra recorde de grãos para o ano que vem. O presidente da Conab falou sobre o assunto no programa de rádio A Voz do Brasil. Nós acabamos de anunciar este mês uma estimativa de uma produção estimada de mais de 300 milhões, como vocês falaram, mais especificamente 312,4 milhões de toneladas, superando a nossa estimativa que nós anunciamos no mês de agosto, nas perspectivas, que eram 308 milhões de toneladas. Então, isso é mais um recorde da nossa produção de grãos para a safra 22-23. Então, nós já estamos projetando 15,32% a mais, um total de 41,58 milhões de toneladas. A soja e o milho sempre serão o destaque aqui das nossas culturas. As duas juntas devem produzir mais de 279 milhões de toneladas.